Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vou fazer mais um Tata Cozinha e o vídeo hoje não é receita funcional, não é receita saudável eu já fiz duas receitas saudáveis que estão aqui no canal, tem uma em gordais também e hoje é um bolo de nega maluca, receita da vovó, gente eu adoro, recentemente o pessoal tem feito aí direto nega maluca nesse frio, super combina e eu fiquei com muita vontade de fazer e eu fui atrás da receita e achei uma bem parecida e vou dividir hoje com vocês porque fica com certeza divina que é muito gostosa, gente, então vamos lá os ingredientes pra massa do bolo é uma xícara de água fervida quatro ovos fermento, uma colher de sopa cheia de fermento uma xícara e meia de açúcar duas xícaras de farinha uma xícara e um quarto de chocolate em pó não é a chocolatada, é chocolate em pó mesmo uma xícara de óleo, eu deixei aqui nesse copinho uma xícara de óleo e são esses os ingredientes pra massa bora fazer o bolo então agora, ó, eu acrescento uma xícara de água fervida e vou dissolver o chocolate em pó nessa água quente é importante usar a água fervida, tá, gente? depois a gente acrescenta uma xícara de açúcar depois a gente mistura bem o açúcar a gente acrescenta os ovos é a hora do óleo e aí vamos acrescentar a farinha bem aos pouquinhos, tá? e aí vamos acrescentar a farinha bem aos pouquinhos, tá? e aí vamos acrescentar a farinha bem aos pouquinhos, tá? Agora é só acrescentar essa massa numa forno untada e enfarinhada. Agora é só levar no forno mais ou menos 150 graus por em média meia hora. A nega maluca tem que ter calda e eu vou fazer uma caldinha aqui. Uma lata de leite condensado, cinco colheres de chocolate em pó. Uma colher de sopa de margarina e a gente mexe até obter o ponto do brigadeiro, ok? Quando atingiu o ponto de brigadeiro, soltou bem na panela. A gente acrescenta uma lata, uma caixinha no caso, de 200 gramas de creme de leite. Agora, gente, eu já cortei o meu bolo, que aí é bom que dá pra ver se entra, né, entre o bolo a calda. E eu não cortei e não repare muito na simetria não, mas tudo bem. E a gente joga essa calda maravilhosa por cima. Agora, mais do que que nega maluca tem que ter? Granulado. Eis aqui o resultado do bolo, ó. Ele não cresceu tanto porque ele ficou bem fininho na forma, mas até dobrou o tamanho. Ó. E tá com uma cara maravilhosa. Vamos ver? Ele ficou bem firmezinho. Gente, não quero parar de comer. Tem gostinho de infância, muito bom. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo, de compartilhar. É muito importante compartilhar se vocês gostarem da receita, pra espalhar a receita por aí. Não deixem de se inscrever no canal pra conferir muitos outros vídeos e muitas outras receitas. Deixe seu comentário aqui me dizendo o que vocês acharam. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais, ok? Grande beijo a todas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.